Música Olá, boa tarde. Terça-feira, 19 de abril. O NTSU começa agora ao vivo. Seja muito bem-vindo. Agora meio-dia e três e hoje é o dia do índio. Mas qual a importância desta data para nós atualmente? Todo dia era dia de índio, como diz a canção eternizada na voz da Baby Consuelo. Mas nós lembramos disso? Normalmente não. Nós só lembramos do índio no dia 19 de abril, que é o dia dedicado a ele. Quem foi esse elemento étnico importantíssimo na composição da nossa história? O que sabemos desses elementos? O que eles legaram para a nossa cultura? Os índios são elementos formadores da história de Cachoeira do Sul. E depois de oito anos desativado, o vagão ferroviário de passageiros que integra o acervo do Museu de Cachoeira do Sul é restaurado e retoma sua antiga finalidade, uma verdadeira viagem ao passado. Para os saudosistas, entrar neste vagão, ver ou sentar nessas poltronas é uma oportunidade ímpar e uma verdadeira volta ao passado. Para as novas gerações, conhecer toda essa história será possível através deste mini museu montado aqui dentro do vagão. E mostramos também como foi o dia do livro infantil em Porto Alegre e em Cachoeira do Sul. Uma festa de livros já, por natureza, é especial para as crianças. Mas e se esta festa de livros trouxer os personagens que as crianças estão habituadas a ver em livros e revistas pessoalmente? Se elas puderem conhecer e interagir pessoalmente com esses personagens? Aí sim, a festa fica completa. Muita diversão. E atenção estudantes universitários de Cachoeira do Sul. Está em andamento na Secretaria Municipal de Educação o cadastramento para o passe livre estudantil. Os estudantes que moram na cidade de Cachoeira do Sul e vão estudar em outras universidades. E eles apresentam, tem que apresentar uma renda per capita de um salário mínimo e meio para poder garantir o programa e aderir ao programa dele. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NTSUL. Vamos lá? Mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas no domingo em Porto Alegre numa operação da Brigada Militar. Essa apreensão resultou então de uma operação integrada entre a Polícia Federal e o Serviço de Inteligência da Brigada Militar e do efetivo do 21 Batalhão. De posse de informações, já fazíamos fazer então a averiguação e constatamos então essa droga que estava acondicionada parte no interior do caminhão, estava sendo carregada para distribuição e parte ali estava no interior da casa. Da operação então resultaram seis indivíduos detidos e um revólver 38 por enquanto apreendido também nessa mesma operação. Chegaram os dois primeiros tempos. os lotes da vacina contra a gripe A em Porto Alegre. A campanha de vacinação começa semana que vem em todo o Rio Grande do Sul. Este ano a imunização foi antecipada porque o vírus já circula no estado e já causou várias mortes. A campanha de vacinação começa na próxima segunda-feira, uma semana antes da campanha nacional. A partir de hoje nós estamos distribuindo para as oito gerências distritais aqui do município e o público que vai ser atendido por esta gerência, por essas unidades vão ser os idosos que vivem em instituições de longa permanência. Além dos pacientes acamados que já são cadastrados nas unidades de saúde. Os grupos definidos para vacinação no sistema público são aqueles considerados vulneráveis por apresentarem maior risco de desenvolver a doença podendo levar à morte. Entre os grupos estão idosos com mais de 60 anos, crianças de seis meses a cinco anos de idade, gestantes e mães com bebês de até 45 dias e pessoas portadoras de doenças crônicas. A vacina é contraindicada em poucos casos. Nos casos de doença febril aguda, a orientação é de que a vacinação seja adiada até que se descubra exatamente qual é a situação daquele indivíduo para que ele realmente possa estar apto a receber a vacina. A vacina contra a gripe vai estar disponível até o dia 20 de maio nas unidades básicas de saúde. E você sabe diferenciar uma gripe comum da gripe causada pelo vírus H1N1? A principal diferença está na intensidade dos sintomas. Veja só. Conheça as diferenças entre os sintomas da gripe comum e da gripe A. Febre. Na gripe comum não chega a 39 graus e na gripe A mais de 39 graus. Dor de cabeça. Na gripe comum pouca intensidade e na gripe A intensa. Calafrios. Na gripe comum na gripe A intensa. Na gripe A intensa. Na gripe A intensa. Dores musculares. Na gripe comum moderada e na gripe A intensa. Ardência nos olhos. Gripe comum leve e na gripe A intensa. Mas atenção! Se estiver com febre acima de 38 graus, tosse acompanhada ou não de dor de garganta, procure um médico ou a unidade de saúde mais próxima. O Dia do Índio é celebrado anualmente em 19 de abril aqui no Brasil. Essa importante data serve para lembrar e reforçar a identidade do povo indígena, brasileiro e americano na história e cultura atuais. A historiadora Miriam Hitzel nos conta um pouco da história indígena em Cachoeira do Sul. Veja só. Todo dia era dia de índio, como diz a canção eternizada na voz da Baby Consuelo. Mas nós lembramos disso? Normalmente não. Nós só lembramos do índio no dia 19 de abril, que é o dia dedicado a ele. Quem foi esse elemento étnico importantíssimo na composição da nossa história? O que sabemos desses elementos? O que eles legaram para a nossa cultura? Os índios são elementos formadores da história de Cachoeira do Sul. Quando os padres jesuítas espanhóis fundaram as missões jesuíticas na América, e o Brasil fazia parte, não é? Parte do território brasileiro integrava essas missões jesuíticas, Os índios guaranis foram os elementos utilizados nessas missões. E os jesuítas, então, implantaram uma sociedade em que catequizaram os índios e os iniciaram na cultura europeia. Esses índios aprenderam a ler, a escrever, a tocar instrumentos musicais, a construir igrejas, enfim. E foram iniciados em várias profissões e também na fé católica. Esses índios, depois do Tratado de Madri, ficaram dispersos por aqui, muitos deles, muitas dessas famílias, foram utilizadas para a criação de núcleos de povoamento do território riograndense. Porque os portugueses precisavam de elementos que se fixassem na terra para dar início às cidades, e assim, não é? Concretizar o domínio português sobre o território do sul do Brasil. E Cachoeira não foge a esta história. Em 1769, uma parte dessas famílias de índios catequizados, originalmente de cultura guarani, foram aldeados junto ao Paço do Fandano. E foram, não é? O marco inicial do que hoje é a cidade de Cachoeira do Sul. Os primeiros documentos que registram os assentos de batismo, de casamento e de óbitos dos primeiros habitantes de Cachoeira, a partir da fundação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira, em 1779, portanto, dez anos depois da fixação desses índios na aldeia, mostram que o contingente populacional de Cachoeira era predominantemente de índios. Então, esses livros são ricos em informações a respeito desses índios. Nós podemos ver, não é? Que eles eram, na sua maior parte, oriundos das regiões das missões, porque o local de nascimento, invariavelmente, era um dos ditos sete povos das missões. E muitos desses índios, então, acabaram fixados no local, criaram a aldeia e deram um importante legado para a nossa história, que é a denominação, não é, do local, aldeia. E também o nome Cachoeira, que a partir de 1779, se incorpora às denominações oficiais que o lugar teve. Hoje, nós costumamos ver alguns elementos da cultura indígena vindos dos assentamentos próximos ou dos aldeamentos próximos para vender na cidade aquilo que eles produzem em termos de artesanato, porque da cultura indígena, apesar da mescla que há com a nossa cultura dita branca e as influências que a nossa cultura teve sobre a cultura deles, eles ainda, mesmo assim, conservam muitos traços da sua cultura original e ainda não é nos surpreendem pela maneira com que eles vivem, pela simplicidade, pelo apego às coisas da terra. Mas o índio, aquele lá da aldeia, aquele que deu início à nossa cidade, ao núcleo urbano inicial de Cachoeira, esse índio desapareceu da nossa paisagem. Esse índio, certamente, corre nas veias de muitos de nós cachoeirenses. Cachoeira do Sul com tempo parcialmente encoberto hoje. Não há previsão de chuva. As temperaturas seguem elevadas e variam entre 23 e 33 graus. Amanhã, quarta-feira, a meteorologia indica tempo instável com pancadas de chuva a qualquer hora, mínima de 23 e máxima de 28 graus. Na quinta-feira, o tempo permanece instável. As temperaturas diminuem um pouco, mínima de 20 e máxima de 25 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta terça-feira. Áreas de instabilidade provocam chuvas nas regiões sul e oeste. Há risco para temporais e queda de granizo nessas áreas. Na região central, podem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados. O calor intenso predomina em todo o estado. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 33 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 34. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 31. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30 graus. Vamos para o intervalo e a seguir, atenção estudantes universitários de Cachoeira do Sul. Está em andamento na Secretaria Municipal de Educação o cadastramento para o passe livre estudantil. Os estudantes que moram na cidade de Cachoeira do Sul e vão estudar em outras universidades. E eles apresentam, tem que apresentar uma renda per capita de um salário mínimo e meio para poder garantir esse, o programa daí, ser aderido ao programa daí. E o vagão ferroviário de passageiros que integra o acervo do Museu de Cachoeira do Sul é restaurado e aberto ao público novamente. Para os saudosistas, entrar neste vagão, ver ou sentar nessas poltronas é uma oportunidade ímpar e uma verdadeira volta ao passado. Para as novas gerações, conhecer toda essa história será possível através deste mini museu montado aqui dentro do vagão. Agora, meio-dia e 17, você vai ver ainda como foi a festa do livro infantil em Porto Alegre e aqui em Cachoeira do Sul. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta, agora meio-dia e 20 e a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul está com cadastramento aberto para universitários interessados no passe livre estudantil. O prazo vai até o dia 13 de maio e as inscrições são referentes ao primeiro semestre deste ano. Os estudantes que moram na cidade de Cachoeira do Sul e vão estudar em outras universidades. E eles têm que apresentar uma renda per capita de um salário mínimo e meio para poder garantir o programa, aderir ao programa. O critério básico é a questão salarial? Sem dúvida nenhuma. Esse é um salário mínimo e meio. Por pessoa da família? Por pessoa da família. Esses são apenas os requisitos básicos para um universitário buscar o passe livre. Mas não é só. Patrícia e Eliane, as responsáveis pelo programa em Cachoeira do Sul, explicam que o primeiro passo é encaminhar a carteira de identificação estudantil fornecida pela União Estadual dos Estudantes através da internet ou correios. Com o comprovante do pagamento da taxa de confecção do documento no valor de R$ 25,00, junto aos demais documentos, é possível ingressar com pedido do benefício. É bastante burocrático, mas é uma oportunidade, já que é um programa social, uma oportunidade de receber pelo menos parte daquele investimento que o aluno teve. Mas é importante vir aqui na secretaria para a gente explicar documento por documento que precisa trazer, principalmente com relação à comprovação da renda familiar, que dependendo da ocupação de cada membro da família, isso precisa ser justificado de uma fórmula. O passe livre estudantil, na verdade, não é um passe livre. O benefício cobre em torno de 25% da despesa mensal do universitário com transporte e é pago retroativamente somente no final de cada semestre. Este ano, R$ 8 milhões serão rateados entre os universitários gaúchos. Esse valor não vem mês a mês para o estudante. Ele vai pagar a sua mensalidade no transporte normal, vai juntar os comprovantes. No final do semestre, ele vai trazer para a secretaria de educação e vai comprovar que realmente ele foi naqueles dias que ele disse aqui, quando se cadastrou, que iria. Então, com isso, a metropolã vai dizer, ele tem direito a receber isso no final desse semestre. E esse valor dá cerca de 25%. Valor que pode variar, porque depende muito do número de estudantes que vão se cadastrar. Quanto mais estudantes se cadastrarem, esse rateio precisa ser dividido entre todos eles, então o valor vai diminuindo. Mas esse é o valor da manhã de inicial. As informações sobre o programa devem ser buscadas na Secretaria de Educação, na Rua Moron, no Antigo Fórum ou através do telefone. O telefone é 3724-6039 ou 3724-6022 com a Liane ou a Patrícia Miranda. Essas informações estarão disponíveis também no nosso Facebook, facebook.com.br tvcachoeira. E o período de inscrição, que vai até o dia 13 do mês que vem, vale para novos cadastros e para a renovação de cadastros antigos também, aqueles que precisam atualizar a documentação. Essa é uma nova etapa desvinculada, portanto, das anteriores. E ontem foi o Dia Nacional do Livro Infantil. Para marcar a data que faz referência ao nascimento de Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros do século XX, muita gente participou das atividades promovidas na capital, para incentivar nos pequenos e nos nem tão pequenos assim, o gosto pela leitura. As personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo entraram na sala de contação de histórias. A turma rapidamente captou a ideia e viajou no enredo de Monteiro Lobato. É assim que no mundo do faz de conta, a escola vai formando leitores. O que tu acha de ler? Eu adorei e eu gostei. Porque eles são divertidos. E as coisas assim. Eu aprendo, tipo, eu não sei se a dona Benta é a avó da Narizinho. Daí o livro disse que ela é a avó da Narizinho. E ela é. Elas estão curiosas para saber como é que se desenvolvem as histórias. Esses são personagens, nós formos ver aqui na cultura, eles já fazem parte da cultura brasileira. As crianças já têm essa aproximação. É claro que quando ele vem num livro de histórias, isso é diferente. A escola também pode incentivar os estudantes a serem mediadores de leitura. Esse grupo teve a ideia de colocar porta-livros onde a espera pelo ônibus pode ficar menos entediante, mais lúdica. A gente vai as crianças a lerem porque é nessa idade que a gente se interessa pela leitura. E quem se interessa desde novo, fica mais fácil quando for adulto para ler. Eu acho importante porque quando a pessoa estiver parada, ela vai começar, tipo, ah, olha só um livro, daí se torna um hábito. Em vários ou menos, em vez de ficar 24 horas na frente de computador ou de uma televisão. A Clarice pensou em levar uma leitura para o filho. É divertido, né? Ao mesmo tempo, eles precisam ler, né? Sabendo ler, eles sabem escrever. É importante isso. Apostar na solidariedade para incentivar o hábito de ler também a estratégia dessa outra instituição, uma biblioteca pública que trabalha com o PEG e LEVE de livros e revistas. O material não tem dono, é de todos. As bibliotecas têm feito um esforço para que o livro chegue nas pessoas. Nós percebemos uma demanda pela leitura e também percebemos que as pessoas se interessam pelos livros e acreditamos que deixar o livro disponível é uma maneira de conquistar os leitores. Então, se o livro estiver mais acessível, as pessoas vão criar o interesse pela leitura e, consequentemente, vão procurar a biblioteca também. E aqui em Cachoeira do Sul, a sétima festa do livro da Escola Adventista teve participações para lá de especiais. A turma do nosso amiguinho veio de Porto Alegre para uma tarde de brincadeiras. Veja só. Na festa do livro, foi possível encontrar com personagens como a vovó maroca, que contou histórias, conversou com as crianças e encantou. Na festa do livro, uma sala foi reservada para abrigar e expor um variado acervo de livros e revistas que atraíram a atenção dos alunos. Para eles, cada livro, além de abrigar um novo mundo, uma história diferente, também continha personagens. Uma festa de livros dedicada à leitura e homenageando personagens já é especial. Mas se esses personagens, que habitualmente as crianças veem em livros e revistas, chegarem até a festa e vierem interagir pessoalmente com as crianças, aí sim, a festa fica completa. Desde o início do ano, a turma do quarto ano trabalha com a leitura e este ano o tema é a turma nosso amiguinho. Então nós tivemos a revista na aula como o mediador em todas as disciplinas. Nós usamos as próprias partes da revista para trabalhar, o jornalzinho, a parte das ciências, pintando o set em artes, a leitura propriamente dita. Os pais chegam para a gente e comentam como eles estão incentivados, como eles estão em casa pedindo para ler, pedindo para ir à biblioteca pública, que a gente também foi visitar. Hoje nós tivemos a hora do conto, as professoras vieram da biblioteca pública contar conosco. Então é um conjunto de fatores, de atividades, que esse é o ponto culminante à festa da leitura. Noguinho, Luísa, Sabino, Kiko, Cazuza e Azeitona, que sempre são encontrados nas revistas, se materializaram, dançaram, cantaram, trouxeram mensagens e encantaram os pequenos. Eles parecem bem divertidos. Eu não esperava tanto assim. Tu não esperava que fosse tudo isso? É, não esperava. Motiva a ler mais? Sim, me motiva muito. Até demais, porque é muito bom. Qual é a tua personagem preferida? A Luísa. O que tu mais gosta da Luísa? A personalidade dela. Que tipo de personalidade ela tem? Ela gosta muito de rosa e de flor. E tu também? Aham. E o que tu achou de conhecer pessoalmente essa personagem? Muito legal. Bem emocionante. Não esperava hoje conhecer a turma do nosso amiguinho. Foi surpresa? Foi. Foi uma surpresa boa? Boa. Bem boa. A turma do nosso amiguinho é conhecida de várias gerações. Através de revistas com atividades múltiplas e de cunho educativo, a Casa Publicadora Brasileira a mantém no mercado há 62 anos. E com grande aceitação por parte das crianças e até dos adultos. A nossa amiguinha ela traz um conhecimento que não existe em nenhuma revista, eu acredito mesmo mundialmente. Não tem nenhuma revista, conhecimento que tem a nossa amiguinha na parte pedagógica. Então a criança que lê nosso amiguinho e que tem a assinatura do nosso amiguinho, ele tem uma outra mentalidade. A nossa amiguinha na verdade ela não só ensina como os professores, mas ela também ensina valores para a criança, que é o que o nosso mundo precisa hoje. Que é o que o pai e a mãe gostam. Com licença, muito obrigado, sim senhor. E que não existe mais essas palavras como existiam no passado, não existe mais hoje. Quantas coisas podemos fazer se ousarmos para o bem nossos dois especiais. E ontem à noite o Parque Municipal da Cultura promoveu uma viagem no tempo e se transformou em uma estação ferroviária. Tudo para a reinauguração do vagão de passageiros agora restaurado, que integra o acervo do Museu Municipal de Cachoeira do Sul. No início da noite de segunda-feira, o Jardim do Parque Municipal da Cultura se transformou em uma estação de trem. Além da imponência do vagão de passageiros agora restaurado, vários personagens com figurino dos anos 60 e 70 circulavam entre os visitantes. O contraste e a mistura de épocas se observava por todos os lados, como, por exemplo, o poada, as toalhas de mesa, o algodão doce e o suco, tradicionais de décadas passadas, coexistindo com um celular. Para os saudosistas, entrar neste vagão, ver ou sentar nessas poltronas é uma oportunidade ímpar e uma verdadeira volta ao passado. Para as novas gerações, conhecer toda essa história será possível através deste mini museu montado aqui dentro do vagão. Os tempos em que viagens de trem faziam parte rotineira da vida dos brasileiros são relembrados através de várias peças originais da época. Várias fotos também contam histórias. O vagão será ponto de visitação e também será utilizado com fins educativos, culturais e turísticos. Há cerca de oito anos, ele foi desativado devido ao adiantado estado de deterioração. Durante os últimos três meses, a diretora de cultura, Cláudia Scarparo, liderou uma força-tarefa especial de funcionários públicos, voluntários e patrocinadores para restaurar o vagão. Eu não vou falar para vocês de todos os trabalhos, de todas as alegrias e de todas as tristezas e de todas as conquistas, de todas as risadas e de todas as brigas que nós tivemos, passamos para chegar nesse momento. Só vou dizer que tudo valeu a pena. O grande número de pessoas que compareceu à reinauguração do vagão dimensionou o quanto ele e as memórias locais são preciosas para a comunidade. Matheus de la Vusca, representante de uma das empresas que patrocinou a restauração, confirma essa tese. Na realidade, quando a diretora do Núcleo de Cultura, Cláudia, nos passou a ideia e o projeto da restauração do vagão, nós observamos a importância que isso tem para a comunidade cachoeirense. Como nós desenvolvemos um trabalho também voltado para a comunidade, como eu estava te falando antes, é um trabalho, na realidade, voltado para a qualidade de vida das pessoas, nós achamos que tem tudo a ver com aquilo que a gente oferece hoje, que a nossa empresa se propõe a trabalhar, com esse projeto que a prefeitura resolveu desenvolver. Isso tem o significado do resgate da autoestima da nossa sociedade. É importante dizer que teve a participação de vários empresários, de várias pessoas que contribuíram para que fosse possível esse restauro. Tive um empenho muito grande do Núcleo de Cultura, liderado pela Cláudia, e nós estamos aqui hoje confraternizando mais essa conquista do nosso governo. E queremos que também aconteça, muito em breve vai acontecer, que a Rua Estauro do Paço e que a gente ainda no nosso governo possa fazer a inauguração. E a seguir, falamos de mais um resgate da cultura de Cachoeira do Sul. Nesta semana, começam as obras do Chateau D'Ou. Ontem, durante a inauguração do vagão, o prefeito Neiron Viegas confirmou. Vai acontecer na sexta-feira, a partir das 9 horas, o início das obras do restauro do Chateau D'Ou. É a valorização da cultura e desse importante patrimônio histórico de Cachoeira. Agora, meio-dia e 33, os detalhes você vai ver depois do intervalo. A gente volta já. A restauração do Chateau D'Ou, monumento histórico de Cachoeira do Sul, começa nesta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo prefeito Neiron Viegas durante a reinauguração do vagão ferroviário ontem à noite. A restauração do Chateau D'Ou terá um custo médio de R$ 1,1 milhão. A Corsã assumiu a responsabilidade sobre o projeto em julho do ano passado, com promessa de início das obras em fevereiro, o que não se concretizou. O contrato entre a estatal e a prefeitura prevê que, após o monumento restaurado, é responsabilidade do município a manutenção e preservação do mesmo. O antigo reservatório de água, datado de 1925, com o passar dos anos, se transformou no principal ponto turístico de Cachoeira do Sul. Junto da Catedral de Ocesana, com obras em andamento e do Paço Municipal, que também está sendo restaurado, o Chateau D'Ou integra um dos mais importantes sítios históricos do Rio Grande do Sul. Apesar do atraso, o prefeito Neiron anunciou com satisfação o início das obras. Vai acontecer na sexta-feira, a partir das 9 horas, o início das obras do restauro do Chateau D'Ou. É uma ótima notícia, o restauro do Chateau D'Ou na sexta-feira, então? Na sexta-feira, a partir das 9 horas, o ato de início das obras. Já está um pouquinho atrasado, né, prefeito? Mas finalmente vai começar, né? Que já era para ter acontecido, mas tem acreditado, né? Mas antes, tarde do que nunca, né? Então, estamos começando e entendemos que, e esperamos que a empresa contratada seja uma empresa que realmente venha fazer um serviço não só de qualidade, mas num tempo ágil para que a sociedade possa continuar desfrutando daquele belíssimo cartão postal que é o Chateau D'Ou de Cachoeira do Sul. E a Secretaria Municipal de Cachoeira de Educação criou 708 novas vagas para a educação infantil no município. Com isso, atingiu a meta 1 do Plano Municipal de Educação, que prevê o atendimento de 100% das crianças com idade entre 4 e 5 anos. Percentual que Cachoeira do Sul conquistou por meio da abertura de vagas nas escolas da zona urbana e da zona rural. Secretária, a Cachoeira alcançou a meta 1 da educação infantil. Quando esses dados foram contabilizados? Na verdade, nós temos um monitoramento que é feito através da Coordenadoria da Justiça da Educação, com a promotora Rosa Ângela de Santa Maria, e que anualmente ela faz um monitoramento para ver como estão os dados da educação. nós, no início do mês, nós tivemos em Santa Maria, numa audiência individual, somente Cachoeira do Sul, ela fez um monitoramento, audiências individuais em todos os municípios da região, e o último município a ser atendido foi Cachoeira do Sul. Então, neste dia, nós levamos todos os dados da educação infantil do ano de 2016 já, para que a doutora Rosa Ângela pudesse fazer o monitoramento. Ficamos muito felizes porque o município de Cachoeira do Sul foi bastante elogiado pela doutora Rosa Ângela pela gestão na educação. Nos municípios de porte média do estado do Rio Grande do Sul, o nosso município foi um dos primeiros a alcançar a meta de ter 100% de crianças de 4 a 5 anos na escola. E a meta, uma parte também da meta para as crianças de creche, que são do zero aos três anos, a meta é de 50% das crianças na escola em 10 anos. Hoje, nós estamos já com 48%. Então, provavelmente, até o final do ano ou início do ano que vem, nós já teremos alcançado também uma meta que poderia ser cumprida nos próximos 10 anos. Só neste ano, em 2016, a Secretaria Municipal de Educação conseguiu aumentar 708 vagas na educação infantil. Então, são 708 crianças a mais hoje na rede municipal de educação. Isso é fruto de um trabalho que vem sendo planejado desde o início do ano de 2015 e até um pouco antes com as construções. Nós tivemos dois problemas com duas construções da escola que não se efetivaram. Uma ainda está em andamento, a construção, e a outra, infelizmente, tendo em vista o problema com a empresa, nós destratamos, então não mantivemos o convênio. Mas, mesmo assim, nós conseguimos inaugurar uma escola nova, que é a escola lá do bairro Funcap e a professora Júlia Tavares, onde lá nós temos mais 80 vagas, sendo que 30 são de turno integral. Nós também inauguramos, ou reinauguramos, a municipalização da escola Madre Regina, que antes era uma escola que estava sob a direção do HCB. E nós municipalizamos, totalizando ali também em torno de 100 vagas. Além disso, nós ampliamos as vagas na educação infantil em todas as nossas escolas, principalmente do meio rural. Hoje nós temos educação infantil em todas as escolas nossas do meio rural. E estamos, então, aguardando a duplicação da escola lá do bairro Noêmia, que é a Sonho Meu, que terá em torno de mais 90 vagas. E a conclusão da construção da EMEI do Alto do Amorim, que ainda não tem nome, mas que também será em torno de 80 vagas. Isto é fruto de um pacto também com o Ministério Público, de trazer todas as crianças para a escola. Como que foi a abordagem para convencer as famílias de que é necessário já a inclusão das crianças nessa faixa etária no currículo escolar? É, na verdade, esta é uma lei federal que nós temos que cumprir, que foi a ampliação da educação básica em todo o território nacional. É uma meta bastante arrojada e bastante difícil, até porque, considerando o número excessivo de crianças que nós temos no meio rural. Sempre na cidade é bem mais fácil, tanto a locomoção como o acompanhamento dos pais. Como o nosso município é um dos dez municípios de maior extensão territorial, isso agrava bastante. Nós temos pais que têm bastante dificuldade em levar as crianças. Para isso, nós contamos com toda a rede do nosso transporte escolar, que hoje nós temos 48 linhas de transporte escolar, sendo que 10 são diretamente das médias, outras 38 são terceirizadas. Nós também mantivemos um convênio com o governo do estado, colocando, usando salas de aulas de escolas do estado, evitando que crianças, como da localidade da barragem, tivessem que ter um deslocamento bem maior, ou da ferreira, ou aqui do Paço da Areia, onde nós implantamos turmas de educação infantil lá em escolas do estado. Então, agora nós estamos partindo para uma terceira etapa, que é a busca ativa dessas crianças que ainda hoje não estão frequentando essa escola. Então, junto com o Ministério Público, junto com os agentes comunitários de saúde, que nós lançamos a campanha, onde a gente diz que educação infantil é coisa séria, para que a gente possa realmente buscar e ver o que está acontecendo, que essas crianças ainda não estão na escola, tentar trazer de forma amigável, e não tendo essa possibilidade, os pais serão notificados pelo Ministério Público para que tragam, porque é o momento em que a criança obrigatoriamente deverá estar na escola. Sabemos que os quatro anos é uma idade bem recente, é uma inovação, e principalmente para os pais do meio rural, tendo em vista, como eu disse, as distâncias das escolas, fica mais difícil. A Prefeitura Municipal está procurando cumprir a sua parte, que é dar todas as possibilidades para que essas crianças tenham a chance de estar lá frequentando a escola com toda a segurança, e com toda a qualidade também. É, e por mais que esse momento cause apreensão em alguns pais, a pré-escola facilita a transição da criança para a escola, auxilia a alfabetização e a socialização dos pequenos, o que é muito importante. E por falar em educação, Denise Beladona traz outro tema relevante nesta área, é no quadro Educação. Confira. Boa tarde. Está aqui comigo a professora Carla Zin, que é formada em Pedagogia, Supervisão Escolar, com especialização em Gestão. Tem experiência de trabalho na coordenação pedagógica com crianças dos 11 aos 14 anos. Ela vai nos falar de alguns aspectos bem pontuais do relacionamento professor-aluno e das competências desenvolvidas nesse período em que os hormônios são jogados em quantidade no sangue e há uma transformação corporal e mental nesses alunos por conta disso. Olá professora, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá Denise, boa tarde telespectadores. Professora Carla, o fundamental 1 é a fase da explosão das ideias. O fundamental 2, já os alunos começam numa transformação e o cérebro começa a selecionar aquilo que vai ficar. Você concorda que o professor deve levar em conta ao planejar as suas aulas essa característica do aluno? Sim, concordo. É de extrema importância que o professor conheça as características da adolescência para que ele consiga planejar as suas aulas tendo um melhor aproveitamento dos alunos e que essa aprendizagem seja mais significativa. Então conhecendo as características dessa etapa, dessa fase do aluno, com certeza vai facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E como você descreve, nesse caso especialmente, aquela transição do quinto para o sexto ano? O sexto ano é uma turma distinta na escola? Sim, o sexto ano é uma turma distinta, pois é um momento onde os alunos vão para o ensino fundamental 2. Então essa transição gera muitas mudanças, mudanças onde eles terão mais professores, geralmente muda o turno de estudo. Então é de extrema importância que a escola esteja preparada para receber esses alunos no ensino fundamental 2, organizando um projeto de adaptação onde os alunos sejam acolhidos e tem um acompanhamento ao longo desse processo de transição, anos iniciais e anos finais. Você percebe que na formação do professor, lá na formação acadêmica, é levado em conta essa parte que você falou aí do aluno precisar ter um acompanhamento do professor, conhecer um pouquinho do psicológico do aluno nessa fase? Você percebe que na formação do professor isso é levado em conta? Percebo que a universidade trata muito pouco sobre o perfil do aluno. Geralmente o professor vai ter contato com essas características da fase da adolescência nos estágios supervisionados, aí que eles se deparam com essa realidade. Então é de extrema importância que o profissional invista na sua capacitação profissional, que ele procure leituras, que ele procure conversar com professores mais experientes e que também busque o apoio da coordenação pedagógica e do serviço de orientação escolar da escola. Esse é o momento do que nós chamamos, a fase que nós chamamos da adolescência. E muitas coisas passam pela cabeça dessas crianças que estão se tornando jovens. E será que tem um lugarzinho lá para as fórmulas da física, um lugarzinho para os conteúdos da história, da geografia, da matemática, das ciências, da nossa língua portuguesa? É uma fase muito complexa, onde ocorrem muitas mudanças. E os alunos, eles pensam em muitas coisas. O convívio escolar, o convívio com os colegas, às vezes é mais interessante de que estudar, de construir o conhecimento, de construir habilidades. Então é de extrema importância que a escola ofereça momentos de reflexão a esses alunos, que oriente como estudar, para que essa aprendizagem seja mais fácil e que realmente se consiga construir esse processo de aprendizagem de uma maneira mais eficaz. Porque o ensino fundamental 2, no ensino fundamental 2, os conhecimentos vão ficando cada vez mais complexos. Então é necessário que o professor, que a escola como um todo, invista nessa orientação aos alunos para que eles não percam, não se deixem perder, pelo fato de apenas estar na escola para o convívio com os colegas. Eu estou até trazendo essa parte psicológica para ti, porque na realidade o que se percebe é que o fundamental 2 é quase que uma transição. Sim. O fundamental 2 é aquele que vai ter que fazer a passagem para depois o médico e quer que eles já estejam mais maduros, né? E nessa fase também os eletrônicos estão presentes. Será que o professor, ele deve incluí-los também nas suas aulas, no planejamento das suas aulas, como recurso? Não podemos mais fugir das tecnologias. A tecnologia está presente em todos os momentos, em todos os lugares. E sim, o professor pode incluir no seu planejamento a tecnologia como recurso, a mídia como recurso, a internet. Mas deve executar um planejamento que vise orientar o aluno de uma forma crítica a analisar aquilo que eles veem, aquilo que eles ouvem, né? Por meio desses materiais tecnológicos. Você quer dizer que o professor, então, teria que fazer o papel quase que de um ensinador de como utilizá-los, um mediador para que esses recursos fossem uma coisa satisfatória na vida, que acrescentasse e não simplesmente passasse o tempo com eles. Eu gostaria ainda, Carla, que você deixasse aqui um recadinho, quem sabe para alguns dos adolescentes que estão nos ouvindo e para os professores que trabalham nessa área também. Você que tem experiência e trabalha justamente com o professor que vai trabalhar com essas crianças. Sim. Aos alunos, a minha dica é que organizem um período de estudo em casa e crie uma rotina de estudo. E essa rotina de estudo deve ser diária, pelo menos duas horas, com alguns intervalos, mas que o aluno consiga estudar, revisar os conhecimentos que são trabalhados em aula, que, com certeza, com essa rotina de estudo, será possível o sucesso escolar. E aos professores, oriento também que procurem conhecer mais as características do adolescente para que incluam no seu planejamento, nas suas sequências didáticas, essas características e que procurem também se capacitarem para que cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem seja significativo ao aluno. Essa é a palavra, né? Justamente o que eu quis dizer também com os eletrônicos. Que tenha significado na vida, para que possa fazer diferença construindo alguma coisa nessa personalidade, nesse caminho que eles estão traçando. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e essa grande contribuição nessa mensagem informadora que estamos passando aos nossos telespectadores a respeito das fases do ensino regular no Brasil. Hoje, então, vimos o Fundamental 2. Eu, no nosso próximo encontro, vamos falar um pouquinho do ensino médio. E eu reforço ainda, como a Carla falou aqui para nós, que o Fundamental 2 tem tanta importância porque ele vai fazer aquela transição. Isso espera tanto do médio, né? Na nossa próxima conversa, eu estarei conversando com outra coordenadora pedagógica. Uma boa tarde para vocês e até o nosso próximo encontro. O NTSUL desta terça-feira termina agora. Mais informações às sete da noite no Jornal da Novo Tempo. E lembrando que todas as reportagens que você viu hoje aqui no NTSUL daqui a pouquinho estarão disponíveis na nossa página no Facebook, facebook.com.br tvcachoeira. Curta a nossa página e acompanhe as notícias de Cachoeira do Sul e de todo o Estado gaúcho. Você pode mandar sugestão também de reportagens de algo que esteja acontecendo aí na sua região pelo 5199170018. É o nosso WhatsApp. Anotou aí? 99170018. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri